Oi hamburgueros, eu sou a Juliana, o Paulo saiu, eu vou gravar um vlog pra vocês hoje E eu chamei um cara aqui, que faz tudo aqui no condomínio Eu chamei esse cara pra instalar umas grades, coisas de proteção dos bebês Que estão ensaiando a engatinhar, sabe? Então ele vai botar uma grade aqui, vai botar mais algumas coisas na cozinha Ele já deve tá chegando, quem é do Instagram já conhece, então vamos lá receber ele Gente, a campainha tocou que eu nem vi, peraí que ele chegou, ele chegou, só um minuto Oi, deixa eu ir Aqui que chamaram o servidor do Dejaí? Tudo bem? Oi dona Juliana, tudo bem? Tá sumido Gente, não conta pro Paulo não, pelo amor de Deus, segredo nosso, hein? Cheio de coisa pra resolver aqui em casa É, fala pra mim dona Juliana, o que é pra resolver Eu quero colocar aqui, ó, essa tela aqui que meu marido comprou, Dejaí, daqui até aqui Pra separar essa área, pros meninos ficarem brincando Eu sou no senhor condicionado como é que eu vou fazer, porque eu vou ter que proteger pra eles não machucarem ali, né E aí Dejaí, acha que vai dar conta ou não? Dou conta, fui criado na Rapa do Angu, eu dou conta Tá famoso lá no Instagram, sabia Dejaí? Ah é? Tô conhecido no Instagram? Se você não conhece Dejaí, cara, tu tá muito por fora, porque Dejaí é sucesso Dejaí, lembra aquele vídeo que você gravou consertando a televisão? Cara, aquele vídeo foi muito maneiro, né? Pena que eu não fiz pro YouTube Fiz só lá pro Instagram Você fez no IGTV, que nunca foi pra frente Nunca foi pra frente, a gente só fez esse vídeo e abandonou Resumindo, a nossa televisão quebrou, Dejaí conseguiu desmontar ela toda O negócio foi o seguinte, eu coloquei a televisão no forno e ela voltou a funcionar Televisão quebrada, gente, a gente já tava assim Vamos comprar uma nova Caindo lágrimas pra comprar uma nova, porque tá caro pra caramba E Dejaí consertou botando no forno Com isso, temos tuínos aqui brincando, né meninos? Rick, piquenique Kikinho Oi, Kikinho Dejaí, eu vou terminar a gestar um vídeo Quando você faz os negócios lá na varanda, tá? Ah é, dona Juliana, você faz aquele negócio lá pras internets, né? Já assistiu? Ah, meus filhos adoram, eu não vejo não, mas meus filhos adoram Qual o nome dos seus filhos? Eric Henrique Eric Henrique, um beijo pra vocês Como é que você chama eles? Tuínos Coincidência, eu também chamo os meus de tuínos Também tem os tuínos? Tuínos Eu tenho certeza, tem muita gente aí falando Nossa, que ideia legal pra fechar a varanda, pra fechar minha casa, fechar a porta E tá perguntando onde eu comprei isso daqui Eu comprei no AliExpress Que demorou a chegar a BS, como tudo que vem da China hoje em dia E veio com esses ganchos aqui, ó, que é pra você colar na parede É, só que isso aqui na parede áspera vai soltar Então eu vou pôr ganchos de verdade De ganchos de metal por furo, que aí não vai soltar Até porque, ó, Dona Jube e Dona Julieta Com certeza vão querer passar pro outro lado E vão ficar funcionando Então eu tenho que fazer uma coisa firme pra eles não conseguirem Ai, que covardia, pessoal ridículo Não cansa de passar ridículo, não é? Vocês não cansam de passar ridículos? Eu tô no segundo furo e vou colocar agora o gancho pra poder prender Vocês já vão entender já qual é a minha ideia E claro, sempre com a minha ajudante, Julieta Ela é minha auxiliar de pedreiro Ela tá sempre aqui comigo Obrigada a todos, tá? Obrigada Deja aí faz, mas deja aí limpa também, tá gente? Graças a Deus! Vamos colocar aqui agora pra ver como é que ficou Será que vai ficar bom isso? Tô meio apreensivo Que é um elástico, tá vendo? Aqui, ó Elas passam aqui, não passam? Passam, mas eu não sei se elas vão querer passar, entendeu? Não, mas elas enfiam o nariz e vai, ó Vai fazer o teste? Bom, vamos fazer o teste O teste vai ser o seguinte, gente Vamos colocar duas cachorras dentro do cercadinho Chamar para comer e ver se elas vão conseguir sair Olha a cara da Juve Que merda é essa? Que merda é essa que fizeram comigo? Você está no caminho pra passar já Vocês estão de sacanagem comigo, pô? Como é que faz isso com a blogueira? Chama o Samu, chama o Samu Lembrando que esse lado que a gente colocou elas É o lado que a gente não quer que elas entrem Elas vão ter a casa inteira pra elas ainda Não é pra ficar presa aqui Não, é pros meninos É pra elas não entrarem ali Os meninos vão brincar ali naquele cantinho Quando a gente estiver ali É pra elas não fazerem xixi Tá, acho que já deu errado Não creio Vamos papar, Juju Vamos papar, Juju Bora, Juju, vem Vamos papar Eu ainda não estou conseguindo Olha lá, fuga das galinhas Vem, Juju Eu não estou conseguindo, gente Chama o Samu, viado Chama o Samu A Julieta é muito lerda Não estou entendendo nada Mas o Rabo está feliz, gente Eu estou feliz Por que você está feliz se você está presa? Você é bobinha Ela está falando do Rabo Porque ela está assim Me ajuda, me ajuda Eu sou amiguinha Alguém me ajuda, gente Pelo amor de Deus Por enquanto ficou assim, ó Depois a gente vai botar o tapetinho Vai fazer como se fosse brinquedoteca, né Mas por enquanto está assim Vamos ver como vai ser em relação às cachorras Conseguimos colocar um para dormir O outro está brincando ali A gente vai tentar almoçar Porque depois que você tem filho Você não tem mais nenhuma certeza A única certeza que você tem É que em algum momento Seus planos podem dar errado Entendeu? Vamos ver se a gente consegue almoçar É claro que eu chamei o Dejaí Para poder almoçar com a gente E aí vocês seguem Seja aí, segura o garfo assim, né Gente, vocês não segura o garfo assim, não, né Alguém segura o garfo assim Não pode E também Não seja um Dejaí De sentar na mesa com boné Que é feio Aí vocês sempre perguntam para a gente O que é, Paulo? Qual é a comida que vocês mais gostam? A comida que eu mais gosto É essa que eu estou comendo hoje Qual é a comida? Fala aí para eles Arroz da Permontese Com escalopinho ao molho madeira Não, isso não é escalopinho Isso é medalhão Então tu faz Escalopinho é quando é esticado É quando é fino O medalhão é quando é alto Enfim Arroz da Permontese Com qualquer tipo de filé Ao molho madeira É a minha comida favorita Sim, galera A minha comida favorita Não é hambúrguer Oh! Qual é a sua comida favorita, Paulo? Essa é uma das minhas favoritas Mas eu acho que ainda prefiro churrasco Tá vendo? E não é hambúrguer? Não é hambúrguer Pode ser churrasco de hambúrguer Mas eu ainda prefiro churrasco de carne mesmo Sem ser hambúrguer Aguentar colocar essa grade aqui na cozinha também, ó Porque os bebês até tão pequenos ainda Daria pra adiar mais um pouco Mas eu já quero pôr tudo de uma vez logo Deixar a casa toda pronta pra eles Porque vai que eles começam a engatir Eu fico sem tempo de instalar Aí eu vou tirar esse suportezinho E vou prender o suporte e prendo a grade Enquanto isso, eu tô aqui só na degustação da festa dos tuínos, ó Pra quem não sabe, a gente tá recebendo a degustação das coisas que vão ter na festa Aí olha Cara, as pessoas... É porque as pessoas mandam pra gente experimentar e escolher o que vai pra festa O que vai pro cardápio ou não Olha o que eu estou passando, gente Eu preciso muito de um vizinho que venha me ajudar a comer todas as coisas que eu tô recebendo aqui pra festa Esse aqui é da Viva o Doce Mas a gente já recebeu pipoca Esse pão de mel aqui, ó Da paveria também é maravilhoso E os pavês deles são maravilhosos Jupe Te prenderam aí? Vem, Jupe Não fica com medo, não, Jupe A gente abre, Jupe Pode vir Ai, gente, pelo amor de... Ô, pai, não brinca assim comigo, não Terex tá prendendo a Jupe, porra Não brinca, não Para com isso, Dejai Para com isso Sai daí, Dejai Deixa a minha mana em paz Porra, tão feio pra cacete Julieta, para de dar do... Ah, Jupe tá ali, ela deu a volta pelo quarto Vou fechar aqui a grade, já coloquei o suporte na parede É só encaixar ela aqui Ó É meio duro, Mussum, pra encaixar aí É, mas é bom porque aí não solta fácil depois, né Aí agora, ó, abre e fecha Aí desse lado aqui, ó, tem que instalar essa trava E essa grade aqui, ela é boa Porque ela tem essa regulagem aqui, ó Que você aumenta e diminui ela Então você... Se tiver uma porta maior ou menor na sua casa, você pode... Ah, bonito, legal Entendeu? Fecho desse lado, ó E agora... Temos portões anti-crianças na cozinha Eu achei meio duro, sabia? Isso aqui eu achei meio duro É, meio duro mesmo Mas acho que ele vai gastando com o tempo e vai ficando mais mole Se ele não ficar mole com o tempo Eu amasso um pouquinho Abro um pouquinho aqui, ó E ele vai ficar menos duro Obrigada, tá? Deixa aí, obrigada mesmo pelo serviço E aí, correta, Juliana Tá me estranhando? Por quê? Você nunca me pagou com um aperto de mão Agora a gente vai ficar com uma tarefa tão difícil, gente Tão difícil, gente Estamos aqui degustando docinhos pra festa de um ano dos tuínos O mais difícil disso são duas coisas É você escolher qual é o mais gostoso E a outra coisa é conseguir não comer tudo Porque a gente tem que provar muitos docinhos Cara, gente, olha essa empresa aqui, por exemplo A Vivo Doce Ela mandou isso aqui pra gente, ó Essa caixa de doce Lotada até em cima Como não ser gordo? Alguém já tá comentando aí, ó Mas vocês são gordos Não, eu não te perguntei se eu era Eu pego o docinho Eu adoro beijinho Principalmente se for beijinho queimado Aí o que você faz, ó Você pega isso aqui Como não engordar? Vem o três desse sabor O que eu faço? Não, coco, coco Coco, coco É, meu cocô A gente divide Dividindo Me corta muito É, por exemplo, brigadeiro Muito bom, né? Hum 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 Muito bom Divide um docinho de cada Não come tudo na vez Por exemplo, algumas caixas A gente vai experimentar amanhã Isso, a gente vai aos pouquinhos E o que sobra? O que sobra a gente divide Com a minha mãe, com a Magda Com a minha irmã Com os vizinhos Todo mundo fica feliz E é bom que eles ajudam a gente a escolher Porque a Magda É uma opinião muito importante pra gente Com certeza Então ela experimenta junto com a gente E a gente vai dar a escolher também Amanhã ela já tá aqui experimentando tudo É Diz pra gente se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Que o Dejaí aparece Faz pequenas Ai, Dejaí Eu adorei que você veio aqui Dejaí, obrigada mesmo Você ter vindo aqui Você é um pouco abusado Você sabe que eu sou casada Fica fazendo esse tipo de coisa Pra quem não entendeu Ele não é o Dejaí Se é a primeira vez Que você tá no nosso canal Ele é o Paulo Nós somos casados E a gente brinca Falando que o Dejaí É o faz tudo da nossa casa Então eu não tô traindo meu marido Gente Tá sem com Dejaí Ah, Dejaí Para com isso Eu fico sem graça Então se você gostou Desses vídeos Com pequenos reparos Que o Dejaí faz em casa Foi o primeiro É o primeiro que a gente tá mostrando pra vocês Mas se você gostou Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo Jogo da velha Vem Dejaí Eu tô sempre fazendo coisinhas em casa Trocando uma tomada Dejaí vive aqui, gente Dejaí vive aqui Quem é lá do Instagram sabe Dejaí, termina aí Porque você já é youtuber Dejaí É o primeiro vídeo de Dejaí no YouTube Mas tem que ser com aquela voz Meio assim Meio fanha A gente tem uma voz de Dejaí Que ele é meio fanha Falando assim Ah, Dona Juliana Terminei aqui o serviço Parece o vizinho do meu avô E não se esquece de deixar O jogo da velha Vem Dejaí E Até a próxima